Olá, tudo bem com você? Especialmente você é torcedor do Flamengo. Torcedor do Flamengo, tudo bem? Eu espero que sim. Olha só, neste vídeo vamos falar sobre o Neto, que é especulado no Flamengo. Também é o Macrizinho. E de bônus, vamos falar de outro goleiro também que poderia chegar no Megão. Três opções de goleiros para o arco do Flamengo, até porque o Megão tem no seu arco, gente, o Diego Alves, que é um goleiro interessante, mas que já deu. Já deu, meus amigos. Já deu. Ah, mas isso é ingratidão. Está tudo muito bem pago, gente. Se ele em algum momento foi importante para o Flamengo, o Flamengo foi muito importante para ele. Muito mais importante para a carreira dele. E detalhe, ele não ganha pouquinho, né? Ganha um ótimo salário. Está tudo muito bem. Aliás, o Diego Alves era perito lá na Espanha em pegar pênaltis. Em pegar pênaltis. Pegou muito pênaltis de Cristiano Ronaldo e Messi. Muitos. Ele também chega ao Flamengo para oferecer este tipo de qualidade ao jogo do Mengão. Ofereceu? Não, né? Mas já deu. Já deu. O Hugo é um goleiro ainda em formação. Precisa de muita formação. Acho que o Hugo precisa, inclusive, ser recolocado na canteira para aperfeiçoar alguns detalhes do seu jogo. Um goleiro muito promissor. Bem interessante o Hugo. Bem interessante. Mas a gente percebe que ele ainda precisa de um pouco mais de construção. O que é normal. Um jogador muito novo. Às vezes parece que já está pronto e nem sempre está. É um bom goleiro que vai crescer muito provavelmente em futebol brasileiro. Mas ainda precisa de construção. O Hugo Souza. Tá bom, gente? Então, temos o Neto. O Flamengo agora se interessa pelo Neto que é o goleiro do Barcelona. E também há uma especulação em torno do nome do Marquesinho. Que é o goleiro do Porto. E tem outro goleiro que não é. O Flamengo não está propriamente interessado. Mas que eu vou falar aqui no final do vídeo. Fica até o final para eu falar para vocês aqui sobre este goleiro bônus. Bom, então é muito importante o Flamengo ir atrás de um goleiro. É muito importante. É muito importante. É muito importante. Aliás, o Mengão precisa. Ir para o mercado, gente. Não pode demorar muito. Ficou muito tempo aí nessa busca pelo seu técnico. Já está. Já contratou seu técnico. Ok. Agora é hora de ir para o mercado. Sim. Buscar. Se reforçar. O seu leigo tem vários aspectos. Em vários aspectos. Ele precisa de qualificação para o jogo que o Paulo Souza gosta. Ao contrário do que muita gente está dizendo. Ao contrário do que muita gente está dizendo para o jogo do Paulo Souza. O Flamengo precisa se reforçar. O Flamengo precisa se reforçar. O Flamengo precisa de alguém na lateral esquerda. Sim. Para ontem. O Flamengo precisa de um talvez de um zagueiro. De um zagueiro. Talvez não. Precisa de um zagueiro. A gente tem o Rodrigo Caio que é meio de vidro. Tocou. Pim. Quebrou. Então é complicado. É bom. Mas quebrou. É de vidro. Aliás convém. Na Gávea é difícil. Não é gente? Parece que é difícil os caras fazerem uma reflexão em torno da importância do jogador. Do custo-benefício do jogador e tudo mais. É claro que o Rodrigo Caio é um baita zagueiro. Mas há quanto tempo ele vive na enfermaria no Flamengo? Não está na hora de pensar. Adianta ter esse grande jogador e não poder contar com ele quase sempre? Adianta isso? Porque na verdade vejam só durante muito tempo da temporada o torcedor do Flamengo precisou contar com Léo Pereira Bruno Viana o Gustavo Henrique é o melhorzinho deles o Gustavo Henrique olha lá o Gustavo Henrique tal tem o Noga lá ninguém gosta do Noga ninguém tem peito para colocar tem cacete para colocar o Noga para jogar né? Nenhum técnico foi corajoso para bancar o garoto da base mas o Flamengo precisou gente buscar esses caras porque o Rodrigo Caio estava na enfermaria porque o Rodrigo Caio estava na enfermaria porque ele está sempre se quebrando então independente disso o Flamengo precisa de um zagueiro imaginando o Rodrigo Caio muito bem ainda assim o Flamengo precisa buscar um zagueiro no mercado precisa de outros jogadores também e precisa de um goleiro de um goleiro o que que entrega o Neto para o Flamengo caso o Flamengo consiga contratar esse belíssimo goleiro do Barcelona ele é alto enorme metro e noventa muito grande é um jogador que se notabiliza na minha opinião muito pela posição pelo posicionamento isso é muito bom é aquela coisa gente aquela história gente sabe esse cara não pega nada Josa não pega nada ele só consegue pegar fazer defesa porque a bola vai sempre em cima dele ninguém tira a bola dele ninguém coloca a bola no canto os caras só chutam em cima dele é claro que ele vai pegar todas isso é posicionamento meus amigos isso é posicionamento e o grande goleiro brasileiro que mostrou simbolizou isso como poucos foi o Tafarel a partir inclusive do Tafarel houve muitas mudanças nas canteiras do futebol brasileiro na formação do goleiro começou a se buscar por exemplo um goleiro que tivesse o melhor posicionamento inclusive a partir daí surgiram ótimos goleiros aqui no futebol do Brasil o Neto é um jogador é um goleiro de ótimo posicionamento é daquele tipo porque a bola às vezes vai muito em cima dele vai muito em cima dele há também outro tipo de goleiro que é aquele lá que nem sempre está no lugar certo mas que faz a bola vai e busca ele vai lá e busca e faz aquelas defesas aquelas defesas impossíveis e aliás falando em defesas impossíveis que acho que o Neto pode entregar para vocês torcedores do Flamengo o Marquezine também pode entregar para vocês torcedores do Flamengo mas falando em defesas impossíveis a defesa impossível aquela defesa que todo mundo acha que vai ser gol aquela defesa que poxa se o goleiro não pega todo mundo fala ele não teve culpa mas o grande goleiro é aquele que às vezes pega essa bola esse tipo de defesa o Diego Alves não está entregando mais para o Flamengo e até por isso que ele hoje é um goleiro na minha opinião que não serve mais para o Flamengo o Neto é esse jogador que pega essa bola ele é sobretudo um jogador de posicionamento mas também é um goleiro que consegue sim em algumas situações que seja necessário ele consegue dar aquelas voadas e buscar a bola que vai bem no campo também lida muito bem com os pênaltis de certa forma o número dele é bem razoável perto de outros goleiros é um goleiro alto tem uma ótima saída pelo alto também sai muito bem pelo alto raramente ele sai e perde uma bola enfim acho que é um goleiro de altíssimo nível é um goleiro que já poderia ter perfeitamente tido mais oportunidades na seleção brasileira acho que isso não aconteceu em virtude de que no Barcelona por exemplo ele é reserva de um monstro um dos grandes goleiros do mundo não tem como ele não ser reserva no Barcelona então acho que isso é um goleiro interessante sim vejo como um goleiro para chegar e ser decisivo para o arco do Flamengo um goleiro que chega e na minha opinião resolve o problema do gol do Flamengo o Flamengo vai se casar com o Neto nunca mais vai precisar durante muito tempo talvez muito tempo mesmo não vai precisar pensar em outro goleiro acho que resolve bem essa parada aí ficaria tudo muito razoável caso o Flamengo conseguisse contratar o Neto na verdade dizem que a segunda opção que é o Marquezine Augustinho Marquezine que é um goleiro por exemplo hoje no Porto está com 33 anos para goleiro vamos combinar é uma ótima idade também Marquezine é mais baixo do que o Neto Marquezine é gente o Marquezine no México ele é é chamado mais ou menos de maluco débil mental alguma coisa assim por causa das defesas absurdas que ele faz o cara é nojento o cara é aquele tipo de goleiro que realmente se precisar ele dá espetáculo a Józama no Porto é reserva o Neto também é reserva no Barcelona ah mas o Neto é reserva de um grande goleiro o Marquezine também entende? e agora a questão do Marquezine passa para um outro detalhe que aí pode ser uma qualidade dele é algo para a gente pensar para a gente pontuar aqui bom o Neto ele tem uma vantagem em relação ao Marquezine que é a vantagem do posicionamento na minha opinião sobre o arco ele oferece mais segurança do que o Marquezine não porque o Marquezine franga nada disso nenhum deles é frangueiro mas justamente aquela questão quando um goleiro ele se posiciona muito bem a bola vai sempre em cima dele é como se a linha defensiva confiasse muito mais no goleiro do que ao contrário então todo mundo se sente muito mais seguro com esse goleiro que aparentemente está sempre no lugar certo os defensores embora eles gostem eles fiquem realmente muito felizes com aquele goleiro que busca aquela bola impossível o tempo inteiro mas em alguns momentos o zagueiro acha que aquela bola vai entrar então há uma certa insegurança fica aí paira uma certa insegurança independente do goleiro sempre fazer essas ótimas defesas só que o goleiro que tem um ótimo posicionamento geralmente ele inspira um pouco mais de confiança o Marquezine tem essa vantagem o Neto tem essa vantagem em relação ao Marquezine o Neto nesse sentido é um goleiro que inspira muito mais uma confiança nos defensores do que o contrário na minha opinião e nesse sentido ele tem uma vantagem em relação ao Marquezine o posicionamento dele gera muita qualidade e faz dele um goleiro melhor que o argentino ali sob o arco nos pés com o jogo com os pés e vamos deixar claro o Neto não é dos jogadores brasileiros dos goleiros brasileiros aqueles que não saibam jogar com os pés mas ele não tem por exemplo a qualidade do goleiro do Liverpool ele não tem por exemplo a qualidade do goleiro do Manchester City ele não tem essa qualidade dos goleiros da seleção brasileira e essa qualidade você tem no Marquezine o Marquezine é um monstro com o jogo com os pés aí meus amigos a coisa é séria aí poucas pessoas poucos goleiros aqui na América do Sul supera esse goleiro argentino e isso já é assim desde a época do Lanús no Lanús ele já era considerado um goleiro espetacular o Lanús tem uma ótima escola de goleiros ótima escola vem formando grandes goleiros depois vende aí forma outro na base o Marquezine é um desses goleiros mais antigos da escola do Lanús que pega essas bolas impossíveis mas também não vai tão mal no posicionamento agora ele se destaca muito com os pés e isso é realmente muito grande no jogo do Marquezine e aí meus amigos aí ele é reserva no porto e aí a gente chega a esse ponto ele é reserva no porto neste momento justamente por causa do seu jogo com os pés do que você está falando estou falando por exemplo que a qualidade do jogo dele com os pés é muito boa isso faz com que às vezes ele saia da área isso faz com que por exemplo frequente um pouco o espaço ali fora da grande área ele saia um pouquinho quando é necessário enfim isso inspira muito a confiança em alguns momentos sim mas quando o técnico tem algo de conservador ele não gosta desse tipo de coisa e para quem pratica esse tipo de jogo evidentemente que não a partir do tempo quando o goleiro sabe fazer executar muito bem essa função em um outro momento ele vai falhar o goleiro ele está sob o arco por exemplo ele sempre pega a bola aquela bola que vem em cima dele de repente ele falha o goleiro está por exemplo ele é bom no jogo aéreo mas de repente ele vai saltar no jogo aéreo ele não consegue a bola pegar a bola o zagueiro vai lá e faz o gol falha do goleiro ok passa batido mas há um preconceito em relação ao goleiro que joga com os pés quando ele falha parece que amplificam essa falha parece que essa falha é tomada como algo absurdo todo goleiro comete falha se o cara fica o tempo inteiro sob o arco evidentemente que em alguns momentos ele vai ter falha se o cara jogar muito com os pés é claro que em algum momento ele também vai ter falha e é também sobretudo por causa de uma dessas falhas que o Marquesin foi para o banco no Porto acho isso um absurdo veja vocês por exemplo o goleiro do defensa e o sustência o goleiro do defensa é um goleiro que tem sob o arco ele não é um goleiro bom é um goleiro que tem muitos limites mas ele tem um jogo tão bom com os pés que ninguém se importa com os defeitos dele com as falhas dele porque aí é o seguinte ele falha assim em alguns momentos até oportuniza gols para os adversários mas o que não se vê é a condição de construção de jogo que o goleiro do defensa oferece para a equipe de Florença e Varela e às vezes passa um pouco batido isso porque o goleiro geralmente não é aquele cara que dá assistência ou pré-assistência ou que faz gol então por causa disso a gente não consegue ver por exemplo o jogo do goleiro como a gente vê por exemplo um goleiro construtor como a gente vê por exemplo um meio campista que se aproxima da área mas qual é a vantagem de você ter um goleiro como do defensa e também o maquizinho do porto jogando muito bem com os pés é que com esse tipo de jogo com esse tipo de função bem executada pelo goleiro todas as linhas podem avançar então você está pensando na construção do jogo a partir do goleiro isso significa que todo mundo se obriga a ser construtor todo mundo é jogado um pouco mais pra frente nesse contexto de construção então na verdade o Flamengo com o maquizinho teria por exemplo a possibilidade de pensar no Flamengo com uma lente 3 com por exemplo Felipe Luiz jogando ali na zaga junto com o Rodrigo Caio e com o Davi Luiz ou juntamente com o Davi Luiz e um outro zagueiro caso o Flamengo Contrate a gente está pensando que esses jogadores Davi Luiz o Felipe Luiz poderia avançar um pouco mais e esses jogadores chegando perto no meio de campo favoreceriam demais a criação do jogo do Flamengo porque o Davi Luiz é monstro um jogador que pode trabalhar muito bem na construção se colocar um pouco mais à frente ele sempre fez isso quando esteve na Premier League e também o Rodrigo Caio também pode executar esse jogo isso pode ser oportunizado quando a equipe tem um goleiro que saiba jogar muito bem com os pés é claro volto a dizer que o goleiro pode falar em alguns momentos mas o que não dá para perceber facilmente é o quanto ele contribui para a construção a mentalidade construtiva de jogo também se amplifica numa equipe que tem um goleiro que joga com os pés é por isso que os grandes técnicos do futebol mundial querem goleiros que jogam hoje em dia com os pés que sejam muito bons com os pés por que o Guardiola quer um goleiro que joga com os pés por que o Klopp quer um goleiro que joga com os pés eles estão errados eles são loucos será que eles são loucos não são loucos louco é a cabeça de um técnico conservador que manda um goleiro para o banco quando ele erra um lance por exemplo um lance ele acaba errando e aí o goleiro vira reserva então a crítica que se faz que alguns estão fazendo mas isso sem conhecer inclusive ao trabalho de Marquezine é injusto é injusto vocês não sabem como esse goleiro é respeitado no futebol mexicano ele passou por exemplo a ser uma espécie de referência para goleiro para goleiro espetacular no futebol mexicano gente goleiro que não somente pega essas bolas malucas mas o goleiro que quando ele é muito rápido o Marquezine hoje com 33 anos ele também é um goleiro muito rápido é um cara que se estivesse na linha seria um dos mais rápidos do time então por exemplo quando ele vai um pouco à frente ele também volta tem um lance no futebol mexicano que ele vai construir até o meio de campo e aí o que acontece aí alguém pega uma bola e faz um chute aquele chute de longa distância para o gol por elevação então o Marquezine sai correndo para buscar essa bola é impressionante porque todo mundo acha que ele não vai conseguir pegar e ele consegue salvar porque ele é muito rápido também então o Marquezine seria uma opção B eu acho que o Neto está de bom tamanho seria um grande goleiro para o Flamengo caso o Flamengo consiga contratá-lo mas se o Flamengo não conseguir trazer o Neto o Marquezine também é um grande goleiro e acho que ele também cairia muito bem no Mengão qual é o terceiro goleiro? o bônus para mim esse bônus é o Martim Campanha Martim Campanha não é tão bom sob o arco como o Marquezine e como o Neto mas ele também tem um jogo com os pés que é espetacular quem é o Campanha? aquele goleiro que esteve no Independiente quando o Independiente disputou a Sul-Americana a final da Sul-Americana contra o Flamengo hoje ele está no Alibatim da Arábia Saudita o contrato dele vai até o mês 6 de 2022 ou seja já pode assinar um pré-contrato ou então já pode até ser negociado hoje com valor ali razoável já daria para ser negociado hoje até porque ele não quer ficar mais na Arábia Saudita isso é informação que eu tenho isso não é não é filho não é nada é informação ele não quer continuar na Arábia Saudita então são esses três goleiros aí o Neto estaria de bom tamanho um baita goleiro gosto demais o Marquezine uma opção plano B de excelente nível também e se nenhum dos dois for possível por que não também o Martim Campanha que está hoje no Alibatim da Arábia Saudita obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo meus amigos e minhas amigas até o final tchau